Olha eu de volta aqui depois de um tempo Pessoal, tá difícil de gravar vídeo aqui em casa porque tá chegando o final de semana Tá chegando o feriado, tá chegando o fim de ano aí o pessoal tá vindo tanto pra rua Tá tendo um show quase todo dia aqui, eu acho que é quinta, sexta e sábado, domingo aqui na Tem um barzinho aqui na frente da rua e por isso que tá difícil mesmo E ontem eu completei o ano de namoro né Aí eu não pude gravar mais porque eu saí e tal Mas hoje estarei aqui gravando, beleza? Então muito obrigado a você que é novo, se inscreve no canal Você que não conhece meu canal Novo Fatos Curiosos, tá uma passadinha lá, tá aqui no primeiro link da descrição O vídeo que eu vi ontem Pera aí, oi tá rosto de tanto tempo sem dormir Sem mais enrolação, vamos pro vídeo aí Deixa eu virar aqui um pouquinho E aí Não tá tudo aí Dado aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Poeira não se amostra. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha o negocinho que eu era pra tá roçando nos vídeos Esse slime eu não tô conseguindo fazer Mas vou com o problema de barbear pra fazer esse slime Cadeia demais, né? Cadeia demais, né? Tá meio preso aqui pra mim o rosto Rosto de melhor YouTube do mundo O pior, né? 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 Tá meio preso aqui Você acha muito de riso? Bonitinho Lindo Lindo Ele cai para a voz aqui Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me perdoem pelo tempo sem gravar Que tá difícil mesmo Uma hora é som Uma hora é barulho E por aí vai Mesmo assim tô aqui gravando hoje Beleza? Muito obrigado Cabeça de grava massa como sempre Já corre pra gravar Pra não deixar vocês sem vídeo, beleza? Então muito obrigado, obrigado Muito obrigado, obrigado Tamo junto, valeu É nóis